Oi gente, eu quero dar mais uma dica bem legal hoje Pimentão Eu comprei pimentão pra guardar, pra fazer o branqueamento e guardar E aí eu pensei, ah não vou comprar só o verde Esses aqui normalmente são um pouco mais caros, o amarelo e o vermelho Mas deu o acaso de estar o mesmo preço, verde, amarelo e vermelho, tudo o mesmo preço Como eu já tinha um pouco do verde guardado no freezer E eu como já falei, eu guardo pra 15 dias, um mês mais ou menos As hortaliças que dá pra gente fazer branqueamento e guardar Aí eu resolvi trazer o branco, o vermelho e o amarelo dessa vez Porque o verde eu já tinha armazenado lá tudo E aí eu já tinha pegado as sementinhas e já tinha colocado pra secar E ela já tá seca, então esse aqui é do verde Eu retirei a semente do pimentão verde e deixei secando na sombra Tá longe do vento, porque senão ela voa longe, né? Pronto, tá prontinha pra secar E aí, como eu comprei o vermelho e o amarelo Porque eu quero fazer uma tentativa das três cores, né? Ah, então o vermelho aqui eu quero branquear ele daqui a pouco pra guardar Eu já tirei ele então, já destaquei ele do miolo Ó, esse aqui é o vermelho Tirei tudo Aqui tá as sementes, tem sementes aqui assim nos ladinhos também, olha Tudo a gente tira Porque dizem que não dá pra plantar do supermercado as sementes Mas eu acredito que sim, porque eu tentei com o maracujá e deu certo E agora eu tô fazendo essa tentativa com o pimentão E torcendo pra que dê certo também Então o que que eu vou fazer? Vou retirar todas as sementes aqui, ó Dá pra tirar com a mão, porque ele tá bem maduro, bem sequinho, né? É muito importante que ele esteja... Que o pimentão esteja bonito e maduro, né? Então a gente tira as sementes aqui Daí... Ah, voou uma aqui junto com a verde Deixa eu tirar Tá, deixar mais pra lá a semente do verde Aí então assim, ó Quem mora no Rio Grande do Sul pode até estar questionando pela data do vídeo Que eu tô largando Início de inverno Não é época de plantar pimentão Pimentão a gente planta em setembro aqui no Rio Grande do Sul Mas como nós estamos com a estufa pronta Eu vou fazer o teste dentro da estufa Aí depois se der certo, no verão Eu vou... Eu posso plantar fora daí Aí então a gente... Isso aqui é simples, né? É só retirar as sementinhas e deixar secar na sombra Ela vai ficar numa tonalidade um pouquinho mais escura E pronta pra plantar E aí o amarelo... Então eu vou mostrar como é que a gente corta A gente pega a faca e passa mais na beirada Pra deixar as sementes intactas lá dentro, né? Vai retirando assim Nossa, eu tô vendo aqui que o amarelo tem bem menos semente Muito menos sementes Deixa eu botar pra cá Lembrando que eu comprei as hortaliças e... Eu comprei os pimentão e lavei, gente Lavei com água, sabão, alvejante Tá? Não esqueçamos que a gente tá em época difícil, né? Gente, olha a quantia Pouquíssima Bem diferente do vermelhinho, né? Vou tirar com a mão pra não voar longe a semente Porque eu quero todas elas Essa parte eu não aproveito na comida Mas olha aqui Então Tomara que nasça o amarelo que dê Que germine, né? Porque olha que miserinha Que diferente Eu vou deixar aqui porque aqui eu vou aproveitar ainda uns pedaços Olha a quantidade do vermelho Pro amarelo E o verde Então o verde deu bem mais sementes Muito mais O vermelho menos E o amarelo nada quase Pode ser que tenha sido da... De repente se eu tivesse pegado uma outra Talvez a outra tivesse mais Ou a espécie é com pouca semente Eu não tenho nem certeza disso E agora eu vou pra estufa Eu vou pra estufa pra plantar Ó pessoal, já tô aqui embaixo na estufa Ajeitando bem aqui Eu peguei essas forminhas aqui Que eu tinha sobrando em casa Que eu não boto fora Quando eu compro Costumo comprar, né? Às vezes eu devolvo E às vezes eu guardo Se eu quero semear alguma coisa, né? Aí eu já botei a terra de substrato Que eu comprei Lá mesmo No aviário No aviário No viveiro Não, eu tô toda errada hoje No viveiro Não é sempre que eu compro essa terra Às vezes eu compro E misturo Eu costumo misturar Nas terras que eu tenho em casa Porque essa aqui é uma terra já preparada Então quando a gente quer germinar alguma coisa É bom ter essa também Então eu costumo misturar Aí aqui tá o meu pimentão verde O amarelo e o vermelho Eu não vou semear hoje Porque eles precisam secar, né? Então o verde tá aqui E aí eu vou pegar Tipo assim Em cada Em cada um deles Eu vou botar pelo menos Umas três ou quatro sementes Se uma não nascer Eu tenho outras Se nascer mais pezinho Na hora de replantar Tomara Tá pendurado aqui Eu acho que tinha um cabelinho Três a quatro sementes em cada um Pra garantir Olha Que simples E aí a gente deixa Um espacinho Ali já foi mais Um espacinho de meio centímetro Pra gente completar Pode ser com substrato também Ou com areia Simples Eu vou fazer um teste com essas Essas aqui E depois eu vou Fazer um teste com as vermelhas E as amarelas Tudo isso agora No inverno, né gente? Tô tentando fazer isso aqui Dentro da estufa No inverno Que normalmente Como eu falei No Rio Grande do Sul É em setembro Agosto, setembro Que a gente planta o pimentão Que a gente começa O plantio, né? Mas vamos ver Ó, a gente vai esfarelando Uma terrinha Mais fina em cima Não precisa ter medo De sujar as mãos não, ó A gente vai com a mão mesmo Esfarelando Esse contato com a terra É muito bom pra nós E aí eu pego Uma bisnaguinha De maionese Ou Extrato de tomate Essas coisas assim, né? Aí a gente vai Botando ali Ó Eu preciso comprar Um regador pequenininho Eu não tenho ainda Esses regadores pequenininhos São muito úteis Quando a gente planta Essas coisas assim Mais delicadas, né? Preciso ir atrás De comprar um Mas sabe como é que tá A situação agora, né? Tá meio complicado Da gente ir buscar Coisas que a gente Não tem tanta necessidade, né? Então ali uma Uma sementinha subiu Eu vou botar um pouquinho Mais de terra Demora um pouco Até que a A água Que a terra Absorve a água Esse substrato Eles tem muita cinza Eles tem bastante Farinha de osso Ele tem Ele é bem completo Por isso que eu gosto Tem um mosquito Tentando sentar aqui No meu rosto Mosquito Pernilongo Já tem Que tá muito quente O inverno já chegou Mas tem dias assim Que tá muito quente E os mosquitos Ainda estão por aí Ó A gente ensopa bem E daí deixa Então ela hidratar Ela vai entrar Pra dentro Essa água Amanhã eu venho aqui E molho de novo Então assim Quando a gente semeia Tem que molhar Todos os dias Até germinar Deixar aqui Eu vou deixar aqui Dentro da estufa Se você não tem estufa Você deixa na sombra, né? Não vai deixar no lugar Onde a chuva vem E pega direto, né? Ah, não tem um lugar? Então puxa um pano Ou um sombrite Melhor mesmo é um pano Por cima Porque daí o pano Não deixa que a água Venha e dá Aqueles pingos fortes, né? E aí então O vídeo de hoje É isso aqui Eu vou Assim que ele começar A nascer Se Deus quiser Vai nascer, né? Aí eu venho mostrar Pra vocês Se inscrevam no canal Fiquem sempre com a gente Os galinhos já estão Tudo quietos pra dormir Não vão cantar hoje Mas Deem o like Se gostarem igual Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau